Eu ouvi o clamor que vem do teu coração, filho meu Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro Eu ouvi o clamor que vem do teu coração, filho meu Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Cantar, abre a tua boca e cantar Pois quando estás cantando eu curo as feridas Eu sar a tua dor Cantar, pois eu sou remédio para tua alma Cantar, pois me levantei do meu trono Cantar, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, dupla honra Cantar, pois você não pode parar de cantar Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Não, vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Cantar, abre a tua boca e cantar Cantar, pois quando estás cantando eu curo as feridas Eu sar a tua dor Cantar, pois eu sou remédio para tua alma Cantar, pois me levantei do meu trono Cantar, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, dupla honra Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar, pois me levantei do meu trono Cantar, pois me levantei do meu trono Cantar, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, dupla honra Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar, pois me levantei do meu trono 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 Cantar, pois me levantei do meu trono